Deus acaba de trazer uma resposta e Ele manda te dizer Eu tenho ouvido as vossas orações e o seu clamor Eu vi sim essa covardia que estão tentando fazer contra a tua vida E o seu clamor, ele não é em vão diante de mim É questão de tempo para me mudar toda essa situação ao seu favor Eu permiti o vento, a tempestade Eu permiti que tudo isso acontecesse Não para te destruir ou para que você negasse a sua fé Mas sim para te fortalecer diante de algumas situações Que você precisa entender Eu vou fazer sim Eu vou mudar Eu vou também transformar essa situação a qual tem te afligido E também tem te causado tristeza Eu vou tocar no coração de pedra Eu vou transformar em um coração de carne O vento que soprava dentro da tua casa Vai cessar E vai chegar a paz Esse ambiente a qual você tem sofrido tanto Tantas decepções Tantas palavras que vieram te ferir Até mesmo te machucar Eu vou mudar toda a situação E vou te entregar a vitória Eu sou Deus E não te abandonei Através desse vídeo Eu lhe trago resposta E só para você saber Que eu falo contigo Eu vou arrancar De dentro da tua casa Um espírito da depressão Que tem rondado por lá Vou te entregar a vitória E o meu nome será glorificado Através da tua vida E se você crê E toma posse Dessa resposta de Deus Curte esse vídeo Escreva o seu nome nos comentários Para oração E compartilha Para quatro pessoas E que Deus abençoe